E aí galera, agora eu vou compartilhar com vocês aí uma demonstração do projeto GTA Visa Que é a conversão total de GTA San Andreas para GTA V O mapa de GTA V convertido para o jogo GTA San Andreas Então aqui é a segunda versão Beta 2 do GTA Visa Que está disponível para download, vou deixar o link na descrição Para vocês também poderem visualizar como já está ficando Já tem aqui mais três mapas editados Nesta segunda versão aqui do Beta Visa E vou dar uma volta aí para vocês verem como está ficando Quando vocês iniciarem o jogo, sempre vá no novo jogo Não tente carregar salve game que não tem nem como carregar salve game Eu também não testei aqui para ver se isso daqui está funcionando Para salvar aqui o ícone Você pode salvar para iniciar aqui Nesse mesmo ponto Eu não testei aqui, mas provavelmente deve estar funcionando Então, está aí Vocês iniciam com o CDA normalmente Como a edição ainda está sendo editada Você tem uma arma aí na mão Eu já coloquei aqui a arma do GTA V E aqui nesse mapa aqui, o Visa Beta Ele é possível adicionar Cleo Mods de boa Igual o GTA San Andreas Vários mods que eu já estava até testando aqui Para ver se estava tudo ok Aparece até o carro aqui Ele já vem com alguns veículos de GTA V Esse mapa aqui, você não precisa adicionar veículos de GTA V Mas eu acabei mudando, adicionando os meus mesmos aqui Os meus veículos Aparece pessoas na rua, tudo de boa Andando certinho pelas calçadas Os veículos passam pelas ruas também O tráfico é meio intenso De veículos Então, em certos pontos do mapa pode ficar um pouquinho pesado Dependendo do seu PC Se você estiver utilizando o EMB Series Pode ficar um pouco pesado Mas nada que atrapalhe, depende muito do PC É só testando mesmo As pessoas andam pela calçada Você pode estar visualizando de boas texturas Aparentemente parecem ser retiradas do GTA V de Xbox 360 Junto com o mapa A estrutura do mapa todo Que está sendo convertido Como vocês podem ver Está boa, está bem leve Para não pesar para vocês Que tem PC Vai ajudar muito Porque agora com o lançamento de GTA V Para PC Praticamente você quase que tem que ter um PC da NASA Para rodar o GTA V normal mesmo Original E muita gente eu sei que não tem PC tão potente assim Principalmente a maioria dos meus inscritos no meu canal Que eu procuro sempre fazer Adaptações para PC fraco NB Series para PC fraco Tudo eu costumo editar O pessoal gosta bastante Que eu ajudo eles Notebook e tudo mais Principalmente o pessoal que joga bastante em notebook Essa conversão total aqui de GTA V Que vai ser uma boa pedida Quando estiver pronto No momento não tem árvore Só vai ter Cenário mesmo Casas Interessante que os veículos estão Andando nas pistas certinho Tem alguns que entram O veículo da polícia vai entrar aqui nesse veículo Aqui parece? Deixa eu ver Não Está querendo atropelar o pessoal Está louco Alguns veículos estão meio doidos Porque ainda vai ser editado O caminho que os veículos têm que fazer Então Alguns veículos vão estar andando na mão certa Aquele outro lá vai estar na contramão Engraçado que eu não vi nenhum acidente ainda não Um batendo de frente com o outro Mas Pode ter alguns veículos loucos Que nem esse policial aqui Olha está tudo Mas está muito legal Engraçado que tem alguns letreiros ali Que está em vários idiomas Espanhol Inglês Português Também Que nem esse letreiro Auto parts Break Reparácio Elevadores Luzes E espejos Que está em espanhol Está muito legal Então Como eu disse Você vai poder instalar Cleomods Tomara que Quando eles finalizarem Não tenha Esteja no mesmo esquema Para poder adicionar Cleomods Porque é uma convenção total Às vezes eles podem acabar Mudando o sistema de scripts E essas coisas do jogo Aí pode complicar alguma coisa Mas eu creio que não Vai ficar No grau Ele aceitou de boa O Mod Conhecido como Mod Loader O pessoal já conhece Algumas pessoas Quem não conhece Só pesquisar No Youtube Sobre Mod Loader Que ajuda muito Eu ainda não cheguei A fazer nenhum vídeo Mas Mais para frente Como eu estou planejando Postar uns esquemas Do GTA Fodástico Provavelmente Eu vou usar Esse Modo Loader Então aí eu faço Um tutorial Mais para frente Olha só Que bacana As texturas Eu gostei muito Das texturas Eu já Até adicionei Aqui um Skin Selector Também Deixa eu demonstrar Aqui Tem alguns skins Aqui Que eu posso estar Utilizando Tá Um Um Catal do Travel Aqui Para combinar Com o jogo Bom que você vai poder Colocar vários Estilos De armas Que eu já Postei aí no meu blog Milhares de armas Tudo em Full HD Como essa daqui É do pack de armas Que eu postei E fica muito legal Aqui no mapa Também Tipo essa arma Aqui do GTA 5 Eu tenho um pack De armas GTA 5 Aí no meu blog Milhares de armas De Call of Duty De Black Ops De Battlefield Do que for Qualquer jogo Hitman Ainda vou postar Muito mais pack de armas Ainda que ficou pendente Muitos packs aí Né Porque não me deu tempo Então vocês podem Estar adicionando Nesse mapa aqui Creio eu Que se tudo der certo Esse aqui Vai ter mais mods Do que o próprio GTA 5 Mesmo Original Né Porque o GTA 5 Ficou limitado Apenas pro pessoal Que tem PC high end Que é PC top De última geração Mas Dependendo aí Se tudo der certo Aí for fácil Eu até posto mods De GTA 5 Mesmo E eu falo Algumas coisinhas Também pra ajudar O pessoal Então Por enquanto Eu tô até Vendo aí Se eu consigo Instalar no meu PC E vamos continuar Aqui a demonstração No mapa Não foram adicionados Árvores Como eu disse Só as texturas Quando adicionar Árvores aí Que vai ficar Uma sensação Bem mais realística Tem muito local É só 3 mapas Que foram adicionados Aqui no GTA 5 O legal O legal mesmo Que eu achei Muito bacana Olha só Essas texturas Que louco Olha só Essas aerografias Que são grafites Na parede Olha só Olha só Aqui O disco voador E um jato Destruindo aqui Um monstro Em Vinerwood Mano Muito bacana Tá isso Isso aqui É só um bacon Que eu acabei de entrar Aqui Olha só Vem que Todo cheio De aerografia Então O muito bom Dessa convenção Total É para as pessoas Que não vão ter Condições De instalar o GTA 5 No PC Ou não tem condições De ter um PC Mais potente Para poder Rodar o GTA 5 O jogo Original mesmo Olha Tá bem realístico Isso aqui Caixa de luz Então Aqui Quando eles Converterem Isso aqui 100% Colocar árvores E tudo mais Isso aqui Vai ficar Show de bola Com certeza Eu vou fazer Vários mods Os mods Já existentes Podem ser adicionados Aqui Tudo Tá Você pode Instalar Normalmente Mas Eu recomendo Utilizar O mod Loader Que em breve Eu vou estar Fazendo um vídeo Como eu disse Do mod Loader É só instalar aqui E adicionar os mods Dentro do mod Loader Porque o sistema Aqui do Desse GTA Visa Aqui É diferente Do sistema Original Porque tem dois Arquivos GTA 3.mg Tem umas configurações Diferentes Que é para caber Os caras editaram Os russos Editaram Para poder caber Tanta coisa Eu estava Até preocupado Para saber Se ia caber O mapa Inteirinho De GTA V Dentro Do mapa De GTA San Andreas Mas Pelos cálculos Que eu estava Fazendo Como GTA San Andreas São Três mapas De cidades Em apenas Um jogo E o GTA V Vamos dizer Tantos tá muito legal muito bom as ruas variam bastante olha as pedrinhas no chão aqui ó variam muito olha só a textura do asfalto aqui já tem a outra textura do asfalto também o bueiro o bueiro aí o bueiro tá bem detalhado tá bem realístico olha só a textura qualidade tá muito boa as pessoas andando certinho pela calçada quando colocarem árvores aqui aí vai ficar show também colocar em cesta de lixo e aqui só tem prédio mesmo sua casa textura só para o pessoal ver que tá sendo feito mesmo se vocês quiserem testar só baixar aí no link que ele já vai vir prontinho para iniciar o jogo tá vocês só vão quem usa controle de play 2 quando vocês abrirem aí a pasta para iniciar o jogo vai ter um arquivo e o chão pode deixar tudo aí normal de boa olha só então você removendo esse arquivo de input você vai ter o controle normal aí que senão controle fica doido não pega nada você remover ele jogar no pc também não pega nada olha só a textura dessa parede aqui ó de tijolo eu também adicionei aqui dentro do jogo aqui para demonstrar uns mods aqui do do goku por exemplo a transformação de goku que eu já postei você pode estar adicionando os modos dentro da pasta do loa de mod se você instalar o loa de mod né não vão encher também de mod lá se não trava então eu vou fazer aqui é um exemplo do goku deus aqui ó vou escrever aqui ó goku olha aí funciona de boa o goku andando na cidade de gta 5 olha aí que legal e também adicionei o mod de voar né que você pode voar você pode adicionar todos os modos que funciona tudo normalmente ó e olha só dá para visualizar até melhor que o mapa entra dentro dos estabelecimentos então esse mapa aqui do gta 5 vai ser rico em detalhes vai ter muito detalhes pelo mapa tudo muito bem detalhado né vai ter um prova praticamente vai ter o dobro de de coisa ou triplo do que o gta sandras mesmo é muito detalhe então pode demorar um pouco até o pessoal lado da rússia lá editar tudo detalhe dos ferros aqui ó nos prédios que estão sendo construídos construídos muitos detalhes os veículos fazendo curvas aí muitos outdoors com propagandas alguns outdoors são de duplo sentido contém algumas mensagens subliminares tudo em coreano aqui ó altidora as lojinha as lojinha aqui é tudo bem legal as texturas estão muito boa é 247 supermarket talvez seja referência àquele mercadinho lá do gta sandras que apenas aquele mercadinho acho que é 24 traço 7 se não me engano que também tem no gta sandras as lojas as lojas de coreano gostei muito dessas texturas e é claro que quem trabalha com texturas olha só o prédio que legal ó como está bem realístico não para da impressão que que tem quartos de verdades no prédio pela janela você olhando assim você vê o interior das casas lá no fundo lá no fundo mas apenas o desenho quem manja de editar texturas que nem eu tenho um meu parecer aí o aí é o 1899 eu esqueci o nome dele aí ele edita texturas porventura ele resolver aumentar a qualidade dessas texturas aqui ou quiser mudar ou quiser montar aqui o gta 5 são paulo são brasil colocar aqui um monte de coisa aqui nossa mano perigoso até ultrapassar o gta 5 em não mas quem sou eu para falar também de gta 5 né o gta 5 é forte mas olha aí muito bem detalhado muito bem detalhado mesmo a maioria das pessoas aí que não vão ter condições de ter gta 5 original no pc vão poder ter o gta san andres convertido eu acho que é igual explorar esses beicos esses beicos aqui sempre costumam ter algumas coisinhas interessantes que são muitos detalhes esses bagulho aqui na parede é muito detalhe que tem 3d de estruturas 3d muita coisa imagine quando colocarem em alta definição todas as texturas texturas do xbox são resolução de 720 que é apenas hd né de longe você vê já tá já tá muito bom só chegando muito perto mesmo para poder ver embaçado dependendo aí da qualidade de vídeo do seu pc muita lojinha muita coisa caramba pensei que era um símbolo da escola ali em cima de longe parecia o símbolo da escola ali se fosse convertido do é que no xbox 360 tem um jogo pirata do gta 5 aí é fácil né de acessar os arquivos do ps4 né resolução em 90 900 pixels e o dvd blue age fica mais difícil de acessar os arquivos então pegando do xbox mesmo tá fica fácil vamos fazer aqui um voo panorâmico aqui para visualizar melhor né como tá só 3 mapas 3 partes do mapa aqui de gta 5 ó então aqui vai terminar né aqui os cara colocou até uma rampinha aqui que ele quiser ficar zoando querer se jogar na água então olha aí uma visão por cima do mapa tem uns outdoors você pode estar visualizando aí muitos detalhes o esquema é vocês fazerem o download e verem por si só mesmo os detalhes os detalhes que tem as pichações olha os detalhes das pichações olha se no brasil não ia ter um lugar sequer sem pichação um hotel olha que engraçado os caras quando editaram eles não colocaram os veículos para ir para cair lá embaixo eles fazem a curva né se não eles cairiam aqui mas eles não caem né o mapa tá inacabado os veículos automaticamente fazem a curva para dar a volta e não continuar na estrada sem fim aqui ó então vamos ver aqui ó muitas pichações placas e cartazes muitos detalhes telefones muitos detalhes muitos muitos muita muita textura muita textura mesmo e continuando aqui ó pelo mapa tem esse outdoor engraçado aqui ó que é o sofá alien uma propaganda do sofá alien além além e vai comprar um sofá alienígena entradas para o subsolo que ainda vai ser continuada no mapa e aí termina aqui e os trens ainda serão adaptados ainda que nem os veículos que nem as estradas dos veículos para fazer o caminho certo pelo mapa tal vai aparecer uns trens aí atravessando o parênteses não pensei que ia descer e aí ele vai descer eu quero ver eu quero só ver o 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 olha só que legal estilo aqueles bairros japonês sabe não tem bastantes lojinhas olha só que legal essa lojinha de roupa olha só nossa mano que louco ó você vê os detalhes da das roupas pendurado camisetas pendurada o 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 muitos detalhes olha só olha quantos detalhes olha quantos detalhes olha essas pedras que legal bem realístico as pedras o o chão também texturas muito variadas que não dá pra entrar mas dá pra ver que tem uma como se fosse acessível né olha só estrelhado olha só cada visão ela fica muito legal ó olha olha só que legal ó olha a visão deste telhado que louco olha só que legal ó olha a visão deste telhado que louco a sensação de realismo do jogo é outra né que é muito detalhe muito detalhe muito detalhe olha isso eu tô louco pra ver isso aqui prontinho prontinho e aqui o que nós temos outro cinema tem bastante cinema por aqui né shows de teatro ópera e muito mais aí e muito mais aí e muito bagulho aqui coreano também um templinho aqui japonês que legal ó um mini templo zinho japonês né bem legal bem legal e 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 mapa gigantesco e tem muita coisa agora deixa eu ver coreano japonês e e e e Outdoor Cheio de mensagens subliminares Olha aqui esse primeiro aqui Acima da cabeça do Goku O que que parece? Cheio de mensagens subliminares A textura aqui da rua É o esquema Parece que estavam fazendo alguma escavação A textura das ruas varia bastante Olha aqui a rua passando por cima de um córrego Olha aqui o córrego Bacaninha com a água original do jogo mesmo Do GTA San Andreas Está bem legal Pode nadar né Se ela estiver alta Muito legal hein Olha Dependendo se ela subir Queria ver como é que fica com o Cleomod de Tsunami Aqui A água varia muito né Se ela for muito alta o Goku nada Vamos continuar aqui ó Textura da grama Olha só como está muito boa A grama Isso aqui é a textura hein Só a textura Já engana bastante ó Está muito boa Muito boa Aqui tem uma televisão aqui Que é um outdoor Olha aí a televisão Que é um outdoor né Os caras colocaram aqui uma rampa Acho que é do jogo GTA V mesmo Eu nunca reparei nessa rampa aqui ó Prepare-se para o Freak Ah acho que é uma espécie de outdoor propaganda Olha só que legal Até que está bacana o carro Muito legal Muito legal Propaganda aqui do Flyers lá do aeroporto né Olha aqui mais detalhes na textura Tem lixo Os lixo né Que foram adicionado na textura Muito detalhe Varia muito mano Não fica sempre na mesma textura Muito variado as texturas Olha aqui ó Essa rua de terra aqui ó Você vê as pedras Na textura ó Detalhe na textura da parede De tijolo Quem é esse outdoor aqui Quem é Olha aí Os outdoor Olha só esse Complexo Fiat Deixa eu ver uma coisa aqui ó O que eu gostei muito É a largura das pistas Mano Olha Olha As pistas são Bem largas Deixa eu ver se eu consigo pegar Algum veículo Vamos aqui ó Vamos testar aqui no veículo Quero só ver aqui ó Listo Olha a largura Lembra no GTA Santos Que aqui é bem estreito Você tem que ir batendo Aqui já é um pouquinho mais largo Tá vendo Dá pra você ir de boa Em alta velocidade A GTA Santos é muito fechada É um pouco mais curta Tá muito louco Olha só que bacana Show de bola E todas dão acesso né É exatamente no mesmo esquema do GTA V Todas as pistas dão acesso a algum lugar Não tem nada de enfeite aqui não Deixa eu ver qual que é Se é aquela de lá De cá Muito louco Eita que eu não vou ver nada Aqui ó Faz um balão Aqui Olha Opa Goku Segura Goku Opa Segura Goku Tá bem legal esse complexo viário aqui ó Só aqui ó Já tá Dei sinó aqui no trânsito ó Tá muito louco Eu gosto bastante desse tipo de coisa Fazer umas perseguições aqui É muito Eu acho muito louco Eu já postei no meu canal aí Há muito tempo O Cleomod de tirar racha na rua Onde você buzina Pra qualquer pessoa que esteja na rua aí Automaticamente é criado um ponto de chegada Mais à frente de vocês E aí quem chegar primeiro ganha Eu já postei no meu canal aí Há muito tempo O Cleomod Só procurar lá na seção de Cleomods 3 Tem uma playlist aí De Cleomods 3 Vocês vão ver lá Aqui tá aparecendo Se é aquele Aquele galpão de corrida Que tem no GTA San Andreas Sabe Se disputam as corridas Aqueles estádions Vamos ver o que tem aqui Aqui é um estacionamento Cheio de óleo no chão Deve ser do estádio Vamos ver se é altidores aqui Cheio de malícia Aqui é uma mulher de bunda aqui fora Olha os detalhes do chão Há muitos detalhes na textura Variados Como se estivesse Fazendo ali no bueiro Uma obra Muito bem variado Agora tem aqui umas casinhas Aqui ó Los Santos Que eu falei que tinha aqui A Grove Street Olha ela aqui Está bem aqui ó Essa daqui é a Grove Street Não Não é pra pegar veículo Não Do GTA 5 Agora tem um pouco aqui Vamos visualizar aqui ó As ruas O cenário A Grove Street Sai da frente Quero demonstrar o cenário aqui ó O cenário Olha a arma aí O cenário A Grove Street Vamos ver por dentro aqui A bacana é muito pedestre que aparece Cadê os beicos Olha aí A casa do CD era pra ser aqui Mas como é no futuro Engraçado Se passa no futuro E as casas aqui Em vez de ter umas casas mais sofisticadas Ela tem umas casas mais A casa do CJ Era mais sofisticada do que essa daqui Por exemplo Do GTA San Andreas Se tivesse Se tivesse pelo menos uns prédios aqui Ia estar bem mais Aceitável né Um futuro distante Está bem pior do que antes Tinha muito mais casas Por cima A Grove Street Bem larga a rua Para dar um ângulo de visão maior No GTA San Andreas Aqui tinha uma ponte Aqui não tem Aquela ponte Porque está adaptado também Três mapas em um Então E aqui é só Los Angeles Vamos continuar Epa O que é isso aqui Nesse outdoor Aqui Ah tá Eu pensei que tinha visto coisa O cara dormindo Aí picharam a cara Do cara todinho ali Com a caneta E olha Que eu estou só demonstrando As bordas do mapa Aqui Que está pronto O centro dos mapas Ainda não cheguei Ainda perto É só As bordas Cidadezinha de Los Santos Que legal Muito bom Vamos ver aqui Pelo centro Do cenário Por aqui Tem muita coisa Pelo centro Bem legal Essa área aqui Do mapa também Olha aqui Posto de emergência Aqui Hospital Champel Urologia Radiologia Ultrassom Endoscópica E Quartos de emergência Tudo mais Tem até um coraçãozinho Ali Para recuperar a vida Bem legal Muita coisa aqui Muita coisa Para ser explorado Olha aqui por cima Onde passam os trem Elevador Elevador Os trem Param bem Aqui Fica bem legal Isso aqui Mais estacionamentos Esses prédios Que já estão prontos Aqui nessa área Ficaram muito bons Olha só Olha como fica legal A imagem do cenário Muito bom Os prédios Com as texturas Muito boa Aqui é aquela praça Que tem no GTA 5 Onde fica um vendedor O cara anunciando Umas papeladas Um vendedorzinho Não sei se é Vendedor Eu não lembro O que ele está fazendo Ele está aqui Se chega perto dele Ele conversa com você Ele te dá uma maconha Para você fumar Você fica doidão E você acabava fazendo Uma mini Missão Onde você via palhaços Ou alienígenas Dependendo do personagem Que você estivesse Jogando lá no GTA 5 Aí você teria que matar Os palhaços Ou os alienígenas No tempo determinado E ficava aqui Nessa pracinha Ainda vai ser adicionada Algumas coisas As ruas Do GTA 5 Show Olha aí Olhando de cima Como que já está Muito legal Essa arma aqui Da mão dele Esses prédios Ficou muito legal Os prédios Muito legal A textura Muito boa Isso aqui só vai pesar No seu PC Se você utilizar ENB series pesado Se for sem ENB series Vai rodar de boa Como eu estou utilizando ENB series Olha o detalhe Desse mapa Ele pesa um pouquinho O ENB series pesado Que eu estou utilizando Olha só que legal Esse detalhe Do mapa O cenário Desse prédio É um banco Aqui temos aqui um outro prédio Que está em construção Olha só O prédio todo em construção Olha a riqueza de detalhes Nas texturas E estruturas 3D Aqui parece ser aquele prédio O maior de todos Que tem no GTA San Andreas Lá perto da Grove Street É ele mesmo Olha o design 3D dele Já dá para reconhecer Está bem legal ele também Escadinha aqui Tudo Vamos ver se dá Opa Dá um pulo aqui De paraquedas Bem legal hein Passagem das pontes Aqui ó Bem legal Por baixo Por cima Também ficou muito bacana A estrutura 3D Olha só Por baixo Dos viadutos Das pontes Viadutos Tudo muito legal Outro monumento Aqui A águia Por cima Dos viadutos Carro passando Por cima E por baixo FBI O prédio Do FBI Que ainda vai ser adicionado Para a estrutura A parte de dentro Arise Above Yourself A parte de dentro Para a estrutura Do FI Do FI Do FI Do FI Do FI Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto